Salve, salve rapaziada Tá aqui E aí galera Tô com essas garrafas Caralho, onda velho Tá com um dore Jesus amado Mano do céu Que demônio Nossa, eu tô com a adrenalina altíssima O bagulho tá andando Pra caralho Rapaziada, eu comprei as coisas aqui Espero que o microfone esteja à vontade Então tá aí a phaserzinha do Renan Vamos colar lá O problema é o seguinte Como é que eu vou ligar essa chave Puta que pariu Mano, duas horas pra ligar o painel da moto Tio Pô louco, mano Achei que eu não ia sair daqui hoje Olha os mano aí Demorei tanto Duas horas pra ligar a chave do bagulho Chupa, mano Chupa, mano Sujinha a motoca Mas tá de boa O bagulho chega a acelerar aí Que se dora aqui, ó Bora lá Chava, fio Chava 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 César o canal desse cara aqui Que ele comprou uma moto Do Bufflack Moto É uma quinheta Daí É, é novidade Chava Chava